Rapaziada, mais um vídeo no canal Guimedos Pipa aí rapaziada Hoje é sabadão, terminal de carga Olha o tanto de cara lá no fundo lá tio, tá lotado mano Corre, corre pra caramba que tá mandando um monte, tá um ventão Tá nada, o vento tá fraco, tá um solzão Então é o seguinte rapaziada, hoje não vai tá aqui, terminal de carga Você que não é inscrito vai lá no canal, se inscreve lá, agradece mano Não esqueça rapaziada, vai ter o sorteio lá dos mil inscritos lá, certo rapaziada? Tô esperando lá o vídeo lá, que foi posto lá, bateu os mil Batendo lá os mil vídeos lá de visualizações aí pra tá fazendo o sorteio, certo rapaziada? Agradece a participação de todos hein, forte abraço hein Bora, só relu que vai Terminal de carga Tem pipa no alto, só que não tem vento mano Tá faltando vento Tem rapaziada empinando aí Terminal de carga hoje A xepa Pocano E aí, pegou dois pai Pegou dois Aí ó Quebraram aqui ó bichão Aí ó, poucas ideias São Rafael, rapaziada Forte abraço Tá pego né pai Tá pego Aí ó, vai levar embora Partiu rapaziada A xepa do menino, monstra Vai levar pra casa bichão Vamos levar pra casa né Aí ó, vai pro alto aí ó Partiu o menino, nós tamo junto hein Terminal de carga rapaziada Tá chovagem hein Terminal de carga, pôr cana rapaziadinha Mandando aqui vagabundo Os cara Tarde de gente mano Só usou estralando Descubriu, ok Já o monte de escudo Não é ela que não pode passar a minha luz aqui Vamos, rapaz, na paz, tudo que tá, na luta? Só relo? Só relo, só relo que vô Vou cumprimentar aqui o negão aqui Rapaziadinha, tem que cuidar de papai? Olha o seu pé Terminal de carga, rapaziada Sabadão, sol estralando Vente tá fraco Aí, achei pra monstra, achei pra monstra E aí, rapaz? Tá bom Entra em rios Entra em rios? É, ali é o laria, né? Não, entre rios é zona leste Ah, não, achei que ele tinha frio, mas não conseguiu Perdiu ali, né? É, entre rios foi Tá um lotado ali também Tá um lotado ali também É, a bolsa nós tá espírita É, a bolsa vai ter espírita Aqui é o outro moleque Aqui é o cabelo Aqui é o doce 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 Os caras vão estar lá dentro Olha lá Minha de carga é lotada O amor é como Quem nunca veio Rapaziada Se tiver pra São Paulo Mas pra aqui Que vale a pena Vale a pena Olha aí Isso é louco Rapaz Lotado de pipa Lotado Cheio Não tem como falar Só vocês encostando É o ano inteiro Aqui que sobe pipa O Ed Prampiãozinho Rapaziadinha Bonito hein papai Rapaz como que você tá Tá bonito esses hein mano Rapaz é do top hein mano E aí Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma